favoritos do mês de junho olha faz tempo que eu não faço isso que eu até desaprendi como é que faz coisa maluca né mas vamos lá eu separei as coisas que eu mais usei no mês de junho e eu espero que vocês gostem a imagem não tá tão boa, mas eu vou explicar porquê porque as coisas que eu uso tá tudo aqui no meu quarto e eu faço normalmente vídeo no meu quarto de maquiagem que é lá nos fundos, tem que subir uma escada enorme de caracol, então se eu for subir com tudo isso na mão nego, eu não faço vídeo então não reclame, tá bom me perdoem mas vamos começar, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão cansar de olhar pra minha cara bom, de produto pra rosto que eu tô usando na minha pele pra tirar maquiagem, etc, etc bom, pra tirar maquiagem eu uso esse daqui que já é o meu segundo e eu já vou pro terceiro que tá no fim da vida dele também é a silução removidora de maquiagem da Clean & Clear ele custa em torno de 20 reais ele é em creme tem um cheiro muito bom e tira muito máscara à prova d'água então eu gosto muito dele por causa disso por ele ser tipo 100 gramas ele, nossa, ele dura muito porque eu uso um pouquinho esfrega assim já sai toda a máscara de cílios então é muito bom é esse aqui, ó da Clean & Clear eu uso muito já é o meu terceiro rumo ao terceiro bom também pra pele da Clean & Clear eu uso esse hidratante facial que é anti-acne esse aqui também já é o segundo ele já tá tipo no finalzinho o dedo já também que é rápida absorvição previne auxílio de combate à acne e ele não é oleoso então é muito bom porque a minha pele é muito oleosa e ele tem um cheiro muito bom ele custa em torno de uns 13 reais na São Paulo então normalmente eu sempre compro lá esses produtinhos e é esse daqui esse creme hidratante eu uso esse à noite e de dia eu uso um da Soleil que é fator 30 por causa do protetor solar então é esse daqui da Clean & Clear falando em rosto além disso eu uso o meu protetor solar que é esse daqui da Nivea Sun 50 fator 50 eu não saio de casa sem ele porque eu sou muito branca e eu morro de medo depois que eu assistir uma série eu morro de medo de pegar câncer de pele então eu vivo com ele assim e às vezes eu fico mais o meu rosto é mais branco que o meu corpo por causa disso mas é fator 50 às vezes eu compro 60 70 se bobear o maior que tem eu compro e esse da Nivea é legal ele não deixa a pele oleosa tudo mas eu tô à procura do da é Rock? acho que é Rock que fala e eu vou comprar pra testar mas é esse protetor solar que ultimamente está fazendo a minha cabeça e também de pele que eu uso é esse destringente da Clean & Clear da Avon que já tá por aqui o meu custou R$6,99 loção tônica facial é destringente e ácido salítico 2.0 para pele oleosa e com acne então eu uso ele depois que eu tiro a maquiagem eu passo ele aí eu vou tomar banho tipo lavo o rosto com sabonete nananana aí depois quando eu volto do banho eu ainda passo ele ele tá de cabeça pra baixo porque eu estourei ele então eu uso ele assim pra não vazar é isso e ele é muito curioso pra tirar a maquiagem também eu tô usando esse lencinho da Mônica que eu gostei bastante eu tiro todo o excesso com o algodão tudo o removedor de maquiagem e da pele o excesso eu tiro com ele ele é uma toalhinha mais grossa então super dá certo eu comprei uma promoção na Drogare São Paulo vinha a 4 eu paguei R$23 então eu adorei e super vale a pena porque vem quantas toalhinhas 48 toalhinhas de 18,7 cm por 16,1 cm bem legal o cheiro é bem agradável bom pra cabelo eu tô usando o mesmo shampoo o mesmo condicionador e o mesmo coisa e também estou usando o meu negocinho pra crescer o cabelo acho que já tá dando pra vocês terem uma noção que tá fazendo o resultado que eu tô com uma cabeleira que nem vida e o meu já tá acabando tá no fim da vida dele mas eu já comprei um outro que é um laranjinha e eu vou fazer a resenha falando o que eu achei se é parecido se tem alguma coisa diferente e eu sou apaixonada por esse liquidozinho e eu não vivo sem que é da L'Oreal muito bom agora também pra cabelo o que eu uso depois que eu lavo meu cabelo eu uso esse creme de pentear da coleção óleo nutrição da Dove que também tá no fim já que eu preciso comprar outro eu amo esse cheiro então é esse daqui eu uso ele assim que eu saio do banho eu passo no cabelo e penteio e deixo secar e ele fica super legal agora pro corpo eu tô usando esse creme hidratante da Vult que é de baunilha toca veludado hidratante corporal eu achei super gostoso o cheiro a textura do creme porque é baunilha mas não é aquela baunilha que fica com cheiro de choc e eu adorei achei super gostoso mesmo ó o tanto que eu já usei né dá pra perceber muito bom esse creme hidratante da Vult o único que eu testei foi esse vou testar os outros depois eu falo o que eu achei e também pro corpo que eu ganhei de presente de aniversário foi esse aqui eu desperto jequiti jabuticabas vermelhas uma colônia desodorante spray gente muito cheiroso muito cheiroso mesmo por ser jabuticabas vermelhas eu achei que era muito doce o cheiro e eu não gosto de coisa muito doce me enjoo e aí eu falei nossa eu não vou usar quando eu passei no corpo ficou um cheiro tão gostoso e isso aqui depois do banho gruda na pele é uma coisa maravilhosa vocês não tem noção e eu adorei eu desperto da jequiti muito bom vale muito a pena sério mesmo outra parte que vocês adoram que é maquiagem que eu também adoro ver favoritos mas a parte de maquiagem eu adoro mais ainda então vamos lá de corretivo eu estou usando esse da ARC Makeup ARC Makeup o meu é na cor gente é na cor 2 se eu não me engano 1 é o mais claro que tem é da ARC ele é líquido assim e eu estou usando bastante ele ele cobre assim bastante das minhas olheiras as minhas manchinhas de espinhas e tal e eu achei ele muito bom assim por ser baratinho eu paguei na época eu paguei uns 8 reais nele e vocês podem reparar que ele está bem usado né bem usado ARC Makeup não sei a cor eu vou pesquisar e depois eu deixo aqui embaixo na descrição para vocês ok corretivo base eu não uso base no meu dia a dia é muito difícil usar base então eu nem pó coloco base nos meus favoritos porque é algo que eu só uso em eventos muito 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 importante então de pó o pó que está fazendo na minha cabeça agora é esse da Essencial Marcelo Beauty que é é um pó compacto super baratinho ele custa menos de 10 reais e ele esse aqui é a cor 1005 eu não sei se vai dar para vocês verem 1005 é a cor bege claro se eu não me engano ele é um pó não é muito fino ele tem basicamente a mesma qualidade do da Vult e eu gostei bastante dele e ele custa super barato Essencial Marcelo Beauty muito bom muito bom para as minhas sobrancelhas eu estou usando o lápis Universal da Vult olha o tamanho que ele está pois é é o que está fazendo na minha sobrancelha hoje eu não fiz as sobrancelhas eu saí com pressa e não fiz as sobrancelhas então ela está além dela estar grande eu só vou fazer na outra semana porque eu tenho um casamento para ir então é esse lápis que está fazendo na minha cabeça ultimamente é esse o lápis da Vult Cosmetics que é muito bom e também custa super baratinho bom vamos lá fryer para olhos eu estou colocando em uso esse daqui da Contenha Uma Grama que é o creme fix que eu critiquei muito ele mas agora eu acho que depois de um tempo que você tem experiência você acaba usando e eu estou usando ele bastante até eu gosto dele mais para aplicar glitter e essas coisas do que para aplicar sombra mesmo mas agora eu dei um jeitinho e eu estou usando ele para acabar e não ir embora né gastar dinheiro para quê não foi tão caro mas eu vou usar é o creme fix que está fazendo na minha cabeça ultimamente quando eu não uso ele eu uso o fixador de sombras da Colos mas o creme fix agora que fica na minha necessaire esse lápis também da Avon Effect eu nem sei se tem mais no catálogo eu ia olhar mas eu acabei esquecendo ele é desse jeito assim ele é gordinho e está escrito aqui Avon Fresh Effect Linear Lápis Sombra esse meu aqui é na cor Caputino é uma cor muito bonita vamos ver se dá para vocês verem olha essa cor aí que está aparecendo para vocês ele é desse jeito grosso assim e eu uso ele às vezes para também fixar a sombra iluminar um pouco a sobrancelha eu às vezes quando eu não quero passar sombra nenhuma eu pego e só passo ele e um delineador e está lindo então eu uso bastante ele na época eu paguei acho que foi R$6,99 no catálogo muito bom também também para fazer as minhas sobrancelhas quando eu quero uma sobrancelha mais elaborada quando eu vou sair eu quero uma sobrancelha bem definidinha bem bonitinha bem coisadinha sem ser com o lápis da Vult eu uso esse esse sexteto da Jasmine que eu comprei há muito tempo atrás e eu uso essa sombra esse sexteto eu uso essa sombra aqui que ela tem um fundo meio ela é um marrom mas ela tem um fundo meio cinza ó e eu aplico ela na minha sobrancelha e fica super igual é esse daqui então a minha sobrancelha fica definidinha desenhadinha esse que é um quinteto da Jasmine que é essa configuração aqui eu não sei se vai dar para vocês verem mas essa configuração aqui lápis eu estou usando muito esse lápis da Arc Makeup é o preto lápis delinear de olhos preto ele é bem preto ó ele é muito preto e eu estou adorando ele super baratinho também eu paguei R$9,90 e eu estou amando ele lá 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 bom de sombra tem duas coisinhas que estão fazendo tipo muito a minha cabeça que é esse quinteto da Vult aqui que é o quinteto classic 02 que é três marrons e dois rosas que são lindos 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 e eu não vivo sem esse marrom se dá para notar né e esse rosa para iluminar a sobrancelha é perfeito também o meio dourado esse marrom que é um bronzer na verdade e esse opaco esse opaco é tudo na vida de uma mulher esse rosinha e esse cor de pele exatamente um rosa bem classiquinho bem bebezinho e esse eu acho esse quinteto maravilhoso toda mulher deve ter esse quinteto por causa desse marrom esse marrom é tudo na vida de uma pessoa e eu achei ele maravilhoso eu comprei ele recentemente e nós estou usando muito é o 2 classic da Vult também de sombra eu sou apaixonada por essa sombra eu não sei se ela se ainda tem mais dela no catálogo da abelha rainha champanhe ó essa cor linda 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 demais e eu uso ela muito assim quando eu quero ir numa festa que eu não sei o que eu vou usar eu uso ela e todo mundo elogia bom vamos lá também de sombra o que faz muito a minha cabeça e isso aqui também além de ser tipo um duo de sombra maravilhoso que é abrangado pra caramba pra sobrancelha é esse duo de sombras da Dylos 32 que é o café marrom café marrom opaco o meu tá bem apagado mas acho que dá pra vocês verem e eles são esses dois tipos de marrões que é um mais claro e um escuro tipo um expresso e um tipo mais clarinho gente isso aqui pra marcar côncavo é tudo na vida de uma pessoa vale muito a pena você ter sempre um desse que não é caro e é muito bom sério 32 marrom café opaco bom de sombra acabou aí de rímel dois rímels que eu não saio mais sem assim são esses dois esse é The Colossal lavável que eu comprei recentemente e pá tô usando muito ela esse cheiro maravilhoso que ela tem de floricultura a The Colossal lavável tchau tchau